A Associação Futebol Sanulores Sintoulu, Halibur, o orçamento, o montante, o Região Ruanului, o Dolar Americano, onde organiza o Congresso FFTA. A foi o Congresso Federação Futebol Timor-Leste FFTA-Li Falha e a Fulan Zaniruliba. A Associação Sira-NB Hamahan-An e a FFTA-Li Nia Ocos consegue haruka uma carta para a FFTA-Li após realizar ricas o Congresso e a Fulan Março. A Associação Futebol, a FFTA-Li, se deu corresponde a carta para a FFTA. Informação é a todos os presidentes da Associação de Leste, Alessio Cobra, que tem a luz clarita na quarta-feira. A Associação Sira-NB Hamahan-An e a Fundo o montante, o Região Ruanului, o Dolar Americano, o Congresso, a FFTA. Também, o Congresso acontece, mas a FFTA se cancelou a atividade de futebol e a regular. A Associação Sira-NB Hamahan-An e a FFTA-Li a oferta da FFTA sem for sanção. FFTA quando for sanção, não é roubou o presidente da Secretaria Geral nem a atitude, nem a FFTA foi sanção. Lá os congressistas Sira-NB Hamahan-An e a FFTA-Li estão me exigindo. E há três anos a minha carta completa, três anos a me exigindo para o Congresso que foi lá no dia nove. Estamos prontos. Estamos sempre prontos. Estamos prontos. Quando nós financiamos, estamos prontos. E cada associação, estamos milho, dois mil dólares. Estamos no recinto, estamos preparando os 20 e tal mil para o Congresso. Relaciona o assunto, diretor de competição em FFTA-Li Frederico Martins, informa a Gata, MNB e a competência a transponder carta a Rússia a sessão Sira, mas presidente interino em FFTA-Li. Talente-general, Falo Ratelaya. Quando nós falamos sobre o assunto político, nós falamos sobre o comitê executivo, o comitê executivo encontrou 13 finalidades. Então, nós falamos sobre a comunicação oficial, o CFFT vai ser membro. Depois do ralo de comunicação, vai ser membro, mas se falamos sobre a comunicação, vai ser falamos sobre a conferência e a empresa. Então, nós falamos sobre o assunto político, nós falamos sobre o momento, e nós falamos sobre o assunto político, o assunto congresso, qualquer assunto, nós falamos sobre o assunto que nós falamos sobre a administração. Então, nós falamos sobre a conferência e a imprensa oficial, nós falamos sobre o assunto. A liderança social do Leste, Alessio Kobra Ratutan, quer que fortaleça a resposta da carta-Rússia a sessão Sira, mas a sessão Sira se torna muito quando exige o congresso. Armina Carvalho, Raimundo da Concessão, Reportagem Desportiva.